Bom galera, estamos aqui do exato ponto que a gente parou nessa série aqui Que eu estou trazendo para o canal de The Last of Us Entra na casa agora Ah, que ideia boa, hein Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa Bill, alguém teve a mesma ideia, roubaram minhas coisas Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro E diga para a Tess que ela pode pegar o trabalho e enviar o meio Não tem nada a ver com... Nossa Você conhece esse cara? Frank E quem é o Frank? Era meu parceiro Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim Se matou, não aguentou a pressão Ele tem mordidas Aqui Ah, ele foi infectado Acho que não queria se transformar Então... É, acho que não Ah, que se dane Olhem o que eu achei Tem um pouco de combustível É a minha bateria Esse filho da puta Sai Sai fora Nossa A bateria esvaziou, mas... As células estão bem E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro O alternador carrega a bateria Você acha isso? Olha, você queria um plano B É o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra Tá gostando da série que eu tô trazendo no canal Já deixa o like Se inscreva Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo E compartilha o vídeo Vai ajudar bastante o canal que quer crescer Estão chegando aqui na parte que a gente pega o carro, né? Eu dou um toque Bem, Bill Duvido que você encontre esse bilhete Porque você tinha muito medo de vir para essa parte da cidade Mas se por algum motivo veio Quero que saiba que eu te odiava Fiquei cansado dessa cidade de merda e do seu jeito inflexível Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso E aquela bateria idiota de que você tanto resmungava Eu a peguei Mas acho que você estava certo Tentar sair dessa cidade vai me matar Mas ainda é melhor que ficar outro dia com você Boa sorte Frank Fazer mais uma faca Mais um kit médico Uma bomba de prego Sempre é interessante fazer Deixar as armas carregadas sempre é bom também Então vamos trazer essa série completa Até a gente ter nas nossas mãos a parte 2, né? Oi, tu tira? Tira lá e fica pra você Isso é o que você pensou? Bom, vá se ferrar também, Frank Seu idiota Vai ficar bem com isso? Pronto pra ir? Tá bom, sem problema Tá fazendo um bom trabalho Queria que soubesse disso Não vou deixar você na mão Tá 14 tiros E eu vamos resolver Engata a primeira Ah, tá pronto Só Deixe o pé na embreagem E quando começarmos a andar Eu sei fazer o carro pegar no tranco Como é que você Não importa Não faz merda Bom, ele prepare-se Agora, acelere Ai Ei, muito bom, garota Ok, do outro lado, na esquerda Merda Pronto Pronto Terminamos Volte pro caminho Temos que ir mais rápido Se conseguirmos chegar no povo Passamos pela perada Vai aparecer mais Vai aparecer mais Ei, pega naquela casa Na direita Porra Você realmente estragou o meu time? Tá sabendo, né? Gente, vou pro lado Tirem da puta Deixa eu pegar essa munição aqui Já vamos ir Se precaver Se precaver Aqui Já vamos embora E agora que a gente vai correndo Vamos, ele vier à partida Vai Vai, vai, vai Vai Conseguimos pegar o carro, galera Aqui está bom Pare Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente Você tem que admitir Ela se virou bem ali Você não vai aguentar Toma O que é isso? É impressionante Mas muitos carros ainda têm gasolina Obrigado Olha, Bill Sobre o seu amigo lá É muito difícil Eu Estamos quites? Estamos quites Então agora Cai fora da minha cidade Cai fora da minha cidade Cara Vem cá, você não ia dormir? Ok Eu sei que não parece Mas essa história aqui É boa Só tem um problema Bem aqui Diz Continua Odeio suspense Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill Ele tinha um monte de coisas jogadas O que mais você pegou? Aqui Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade Isso não é do meu tempo Mas é bem legal Nossa Bom, é melhor que nada Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes Ellie, isso não é pra crianças Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora Espera aí Eu quero ver por que falam tanto sobre isso Ah Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você Tchauzinho Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada Chegaram na cidade E agora? Que se dane Esse carro todo amontado Vão ter que passar por dentro da cidade ali Vai dar merda Calma Por favor, me ajude Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie Mas e o cara? Ele nem tá machucado Caraca Segura 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 Eu tô bem Eu tô bem Então sai rápido Então sai rápido Merda Me solte, seu covarde Você vai ver Me solte! Você vai ver! Filho da puta! Vai! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Você abaixa! O fogo tá vendo um monte! Tá molho na cabeça, já, pra parar de esfresquear! Você, procure pela rua! Só na cabeça! Só tiro na cabeça! Ele tá atrás de você! Segura ele aí! Em cima do ônibus! Tá vendo mais! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vom! 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 Tá! Vom! Téuto! Perfeito 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 Acabou, né? Acabou Eu acho que era o último Você tá bem? É, acho que sim Tem munição aqui Que bom, porque temos que sair daqui Você sabe como é Vê se tem alguma coisa que possa ser útil Entendido Só tijolo? Tem que ter um jeito melhor de sair daqui Tem que ter um jeito melhor de sair daqui Cheio Tá vendo algo? Tá vendo? Tá vendo? Com certeza Não vamos para esse caminho de novo Tem que ter um jeito Tem que ter um jeito de sair daqui 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 Olha lá Beleza Nível 2 Beleza Tem que ter um jeito de sair daqui Tem que ter um jeito de sair daqui Essa é a ideia Vamos cair fora Como você sabia? Sabia o que? Sobre a armadura? O estilo dos dois lados Tem que ter um jeito Então... Tem que ter um jeito que a gente não sente? Isso quer dizer que sim Penso o que quiser Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo, reuniam Tem aquela porta ali, né? Tem aquela porta ali, né? Vamos continuar Acho que esse lugar tá bom É... Ah, agora sim Vamos sair pra ponte então É... ali, devagar Já perderam o carro Então já pede de novo Que tal se eu for na frente Vê se fala baixo Ok Eu tô cria Meu Deus Mais uma coisa pra você me deixar louco Que legal O que aconteceu aqui? O que foi isso? Não sei O que foi isso? Ele se abaixa Ele se esconda Ele se esconda Cara Não vai dizer nada Tudo revoado Você não acertou nada Porque eu não batendo em você Tá Ó Você tá chateando mesmo Se você quiser algumas almas Eu não posso ajudar É... 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 Onde é que estão esses caras? Eu deveria estar aqui Eles estão no desvio da rodovia É provável que eles peguem outro bando de turistas O lugar é uma mina de ouro Maldito da chuva Às vezes tem alguma coisa pra saquear enquanto esperamos Não sei nada aqui Vamos continuar Vem três aqui, né? Uhum Uhum Vamos ver o que esses idiotas estão fazendo Eles sempre fazem a mesma coisa Eu juro que se eles estiverem mentindo de novo Tá E você vai fazer o quê? Você vai ver Tá Eu vou ver Tá Eu vou ver Eu acho que eles saíram Tá bem longe essa ponte mesmo. Bilhete sobre a perda de Hill. Perdemos Troy Hill para o grupo mais merda que já carregou uma arma, mas os filhos da puta são espertos. Eles roubaram de nosso lança morteiro, não tínhamos chance. Com isso, e o distrito costeiro na pose deles, agora eles controlam todo o Hill. Foi um recuo difícil, ficamos com menos da metade do nosso esquadrão. Peço a Deus que Jeremy e Pan ajudem a que ainda estejam vivos. Eles ficaram do outro lado do Hill. Jeremy e Pan. Tem três aqui? Tem três aqui. Tem três aqui. Tá ali um, tá aqui. Vou tá lá. Tchau. 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 na cabeça Quem vai pegar? Nossa, Joel! Puta merda Ah, me matou! Ah, mas é vários aqui, hein? Ah, mas é vários aqui, hein? Onde é que você está? Ah, olha ali Ah, olha aí Ah Ah Quanto tem mais? Lá correndo Quanto mais? Quanto mais? Eu me dei aquele cara Quanto mais? Quanto mais? Quanto mais? Vamos usar a vida antes que a gente morra de novo, né? Já tá o último Tá lá? Onde é que você tá, seu monte de merda? Onde é que você tá, seu monte de merda? Essa história em um quadrinho que eu tava lendo é o que diz o herói depois de uma grande batalha Resistir e sobrevivir Ok Cai fora daqui já Onde é que você tá? Onde é que você tá? Então gosta de ler Por aqui a saída? Onde é que você tá, seu monte de merda? Onde é que você tá, seu monte de merda? Onde é que você tá, seu monte de merda? Acredito que sim Cuidado ao descer Onde é que você tá, seu monte de merda? Ponte lá Bom galera, vou deixando esse vídeo por aqui Se você tá gostando Se você tá gostando, já deixa o like, se inscreva Ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo Compartilhe o vídeo, vai ajudar bastante o canal a crescer Então até o próximo vídeo galera, até mais Tchau Tchau Tchau